Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trompeta eu posso ouvir, um grande coral, cantando uma canção. Dizendo que já vem a salvação. Ah! Ele vem, ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trompeta eu posso ouvir, um grande coral, cantando uma canção. Dizendo que já vem a salvação. Estes são os dias de Ezequiel, os ossos voltaram a viver. Estes são os dias de Davi, erguendo um tempo de louvor. E estes são os dias de Ezequiel, os campos já brancos estão. E nós somos trabalhadores, realizando a colheita final. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trompeta eu posso ouvir, um grande coral. Cantando uma canção. Cantando uma canção. Dizendo que já vem a salvação. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trompeta eu posso ouvir, um grande coral. Cantando uma canção. Dizendo que já vem a salvação. Não há Deus como Jeová. 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 DeZendo que já vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A prometa eu posso ouvir um grande coral Cantando uma cruzão Dizendo que já vem a salvação Ele vem Ele vem A prometa eu posso ouvir um grande coral Cantando uma cruzão Dizendo que já vem a salvação Um grande coral Cantando uma canção Dizendo que já vem a salvação Não há Deus como Jeová Não há Deus como Jeová Ele é o único para sempre Não há Deus como Jeová 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 Ele vem Ele anda como o sol Voando sobre a chuva A prometa eu posso ouvir um grande coral Cantando uma cruzão Dizendo que já vem a salvação Ele vem Ele vem Ele anda como o sol Voando sobre as nuvens A prometa eu posso ouvir um grande coral Cantando uma cruzão Dizendo que já vem a salvação Um grande coral Cantando uma cruzão Dizendo que já vem a salvação 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 O que é isso?